O problema é que eu sou tola e carente, mas não me deixe enganar, se eu pudesse pedir um só pedido seria para, para esse carro aqui e aqui em minha cabeça, quero descer, estacionar, bater num poste, não mais delirar, nem sentir no corpo esse seguir sem descanso atrás de sutilezas que não podem ser descritas.